Ninguém ouviu um solo sar de dor no canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo o povo dessa terra Quando pode cantar, canta de dor E ecoa a noite e dia, é surpreendor Ai, mas que agonia, o mundo do trabalhador Esse canto que devia ser um canto de alegria Sou apenas como sou o servidor Meu nome é Agustín Mesa Ortega E sou o mestre aqui da obra A experiência do trabalho este, que nunca havíamos feito E se nos faz muito bem E trabalhamos muito com o arquiteto E aí é o mesmo para achar E aí depois é o alabrón para fazer a curva de castillo Meu nome é Juan Eu sou o segundo de arquivo de baúla E desempenho a labor de soldadura, albañileria Agustín Mesa, sou albañil Eu sou o Manuel López e desempenho como albañil Pegamos toda a pedacera e o ferrocemento Meu nome é Oscar Santoro González E me deixou a pedir a pedacera aqui na hora Emilio Emilio Pérez Álvarez E aí, senhor 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 E aí E aí, senhor É muito divertida porque são coisas novas que aprendemos. Sou Homero Reigler Gomes, pintor de artes plásticas da UDG e o que fazemos aqui é dar o último decorado a objetos como este. Estavam feitos de puro cemento e dándoles aspecto de madeira, de ferro oxidado. Olá, meu nome é Francisco Javier Sánchez. Estou colaborando na elaboração dos objetos aqui, de decoração para a casa. A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, meu nome é Heriberto Acosta, sou fotógrafo e estou fazendo o registro da casa. Cada rincón oferece uma oportunidade de encontrar algo incrível, uma surpresa. Sinto que a casa está cheia de magia por todos os lados. Música Música Música